Que esse rei da glória, outro igual não haverá Quem é esse rei tão santo, todos os joelhos se dobrarão É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro salvador Só a Ti, a honra e o louvor pra sempre Só a Ti, domínio sobre o céu e a terra A glória, a glória entregamos só a Ti Rei de misericórdia, de maravilhosa graça Renovado entre as nações Por toda língua, povo e raça É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro salvador Só a Ti, a honra e o louvor pra sempre Só a Ti, domínio sobre o céu e a terra A glória, a glória entregamos só a Ti Só a Ti, a honra e o louvor pra sempre Só a Ti, domínio sobre o céu e a terra A glória, a glória entregamos só a Ti O Rei que nos salvou O Rei que nos salvou Poderoso em Seu amor O Rei que nos salvou O Rei que nos salvou Sorte, a honra e o louvor traz sempre Sorte, domínio sobre o céu e a terra Glória, a glória entregamos a Ti Sorte, a honra e o louvor traz sempre Sorte, domínio sobre o céu e a terra Glória, a glória entregamos a Ti Sorte, glória Sorte Sorte, Senhor Sorte, glória Sorte, glória Sorte, glória